ao décimo terceiro webinar organizado pela Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, nesta plataforma Zoom, cedida pelo Conselho Regional do Porto, que tão útil nos tem sido e mais tem vindo a revelar uma caixinha de agradáveis surpresas, pois por um lado permite juntar um número significativo de participantes, que dificilmente conseguiríamos reunir no auditório, sendo que já atingimos aqui os 320 participantes. Por outro lado, tem vindo também a permitir sentar à mesma mesa virtual palestrantes de diversos pontos do país com enorme comodidade resultante deste facto. Isto para vos dizer que esta plataforma começou por se estranhar, mas entretanto já se entranhou de tal forma que de certo veio para ficar. Hoje temos por aqui uma webconferência sobre os desafios da advocacia, a robótica e o futuro, no seguimento, aliás, do debate do dia de ontem relativo aos desafios atuais da advocacia. Sentam-se hoje nesta mesa virtual e para debater esta temática o doutor Eduardo Castro Marques, o professor doutor Francisco Andrade e o doutor Nuno Vieira, a quem e em representação desta delegação dirijo desde já um penhorado agradecimento por terem aceito o nosso convite, muito nos honrando com a vossa presença. Para moderar este debate, encontra-se connosco uma vez mais o doutor Costa Meireles, advogado em Braga, vogal secretário desta delegação, que tem vindo a colaborar com a Ordem dos Advogados também nos cursos de estágio como formador. Foi cofundador do ex-movimento Esperança Portugal, na qualidade vogal da direção deste movimento e coordenador da estrutura regional do Minho, sendo responsável pela área da justiça, tendo ainda participado na elaboração da declaração de princípios e programa. Foi ainda cabeça de lista nas eleições europeias pelo distrito de Vila Real. Ilustre colega, doutor Costa Meireles, tem a palavra. Muito obrigado. Então, gostaria de dar uma muito boa tarde a todos os caros colegas que nos seguem, assistem a esta ação de formação. Espero que se encontrem bem, sejam todos muito bem-vindos neste final de uma tarde que eu diria radiosa, pelo menos aqui em Braga. Então, queria começar aqui por um breve e um prévio esclarecimento. Para além do que já havia sido divulgado e publicitado no painel dos nossos ilustres convidados e oradores, como verificaram, não constava a participação, enquanto tal, do doutor Nuno Vieira. Enfim, tínhamos previsto inicialmente a sua presença, mas somente na qualidade moderadora. Não obstante esta previsão inicial, e por considerarmos que seria um autêntico, permitam-me usar estas palavras, desperdício. Não podermos beneficiar da partilha e da reflexão e conhecimento nesta área tão específica que o doutor Nuno Vieira tem. Então, cumpro-me dizer que, enfim, por uma espécie de artes ou passo de mágica, só possível com o assentimento do doutor Nuno Vieira, ele dignou-se com volar para o orador. E por isso estou seguro que esta foi a melhor opção, certamente para o nosso maior proveito e benefício desta sessão de formação. Assim sendo, e feito este brevíssimo esclarecimento, comece então por apresentar os membros deste ilustre painel de palestrantes, conferencistas ou oradores, como preferirem. Vou começar então pelo professor Francisco Carneiro Pacheco de Andrade, que será também o primeiro a usar da palavra. O senhor professor é professor auxiliar da Escola de Direito da Universidade do Minho, o doutorado em Direito, Ciências Jurídicas ou Privatísticas, também pela mesma Universidade, MSC em Electronic Information Management, pelo Department of Information Studies da Sheffield University do Reino Unido. É licenciado em Direito e pós-graduado em Direito à Comunicação pela Universidade de Coimbra. É diretor do curso de mestrado em Direito e Informática desta Escola de Direito da mesma Universidade do Minho. Memo do IAH-EL, International Association for Artificial Intelligence and Law. Memo integrado do JUSGOV, Centro de Investigação em Justiça e Gobernação da Escola de Direito da Universidade do Minho. Autor de várias publicações nacionais e internacionais, particularmente no âmbito dos temas de intersecção entre Direito e Informática. Participação como orador integrando o Programme Committee de várias conferências internacionais, em particular destaque para o ICAIL International Conference in Interficial Intelligence and Law e JURICS Annual Conference on Legal Knowledge and Information System. Vou passar de seguida a apresentar o doutor Eduardo Castro Marques, sócio da Sociedade de Advogados Serjeira Namora Marinho Falcão, do Porto. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, complementou os seus estudos em várias áreas do Direito, nomeadamente curso de Cybersegurança pelo Instituto Jurídico de Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, curso avançado em Data Protection Compliance in the European Union pelo Instituto Europeu da Universidade Pública, EIPA de Maastricht, Holanda, curso de Práticas Processuais Laborais pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, especialização em Direitos Contratos da Empresa pela Escola de Direito da Universidade do Minho, especialização em Ciências Jurídicas Administrativas pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Foi fundador e presidente da Direção da Associação Jovens de Direito do Trabalho entre 2013 e 2018, colabora com várias instituições de investigação, perdão, profissionais e de ensino, tendo assumido a coordenação da pós-graduação em Recursos Humanos e Relações Laborais do Instituto Superior de Entredouro e Voga. Recentemente foi nomeado para um cargo na Ordem dos Advogados enquanto membro do Instituto das Sociedades de Advogado, onde irá assumir funções durante o triâneo 2020-2022. É membro do Comitê Organizativo do Congresso Internacional de Direito do Trabalho, Labor, 2030. É coautor do livro Inteligência Arte Social e Direito e, por fim, ainda uma presença assídua em vários meios de comunicação social. Resta então agora fazer a apresentação, the last but not least, do nosso colega e último orador, o doutor Nuno da Silva Vieira, nascido em 1980 e sócio na Antas da Cunha Sociedade de Advogados. Licenciado em Direito pela Escola de Direito da Universidade do Domingo, inscrito na Ordem dos Advogados desde 2006, frequentou diversa formação pós-graduada com especial enfoque para o direito comercial, compliance, gestão e tecnologia. Em 2012 fundou a Ver Advogados, uma jovem firma que se apresenta como legal startup. Esta sociedade exerceu a sua atividade a partir de Braga até 2009, ano em que se fundiu com a Antas da Cunha S.E.I.G.A. Em 2013 foi considerado personalidade em Txac, no mundo jurídico, na qualidade de antigo aluno da Escola de Direito da Universidade do Domingo. Tem vários livros publicados, desde matérias de direito comercial, estruturações, gestão e empreendedorismo. Dedica algum do seu tempo a administrar conferências, cursos e palestras na área do direito comercial, compliance e direito digital. Frequentou o MBA 2016-2018 na IES Business School, em paracenia com o IES Business School da Universidade de Navarra, em Espanha. Em 2017 concluiu o programa de inovação e empreendedorismo da IES Business School, na cidade de Nova Iorque, considerada pelo Financial Times, nesse ano, a melhor escola de negócios com formação executível do mundo. Em 2018 foi considerado um dos 40 líderes portugueses mais promissores, com menos de 40 anos, uma iniciativa do Jornal Expresso e do Fórum de Administradores e Gestores da Empresa. Em 2020 finalizou a comprovação o blockchain strategy program da Universidade de Oxford. Por fim, por referir que, aliás, e como é público, o doutor Nuno da Silva Vieira apresentou-se como cabeça de lista de uma candidatura às eleições para esta delegação de Braga, sendo que a elevação desta participação, a par de uma terceira candidatura, vieram trazer uma pluralidade de propostas sempre bem-vindas e enriquecedoras, tiveram o condom de conduzir à maior participação eleitoral que até hoje foi restada nos anais desta delegação. Portanto, caros oradores, muito bem-vindos e, então, iremos começar e eu, como tinha dito inicialmente, dou a palavra ao Sr. Professor Francisco Carneiro Pacheco de Andrade. Tenha a palavra, Sr. Professor. Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar todos os membros deste painel e agradecer em particular o honroso convite que me foi endereçado para estar aqui hoje presente. Queria também congratular-me por estarmos aqui num painel com tantos advogados. Eu fui advogado durante 15 anos, exerci a advocacia na cidade do Porto entre 1987 e 2002, sou também um advogado ainda, obviamente neste momento estou a 100% na carreira académica, mas quem foi advogado não deixa de ser advogado, como é evidente, e acho muito importante que os advogados sejam um fator de reflexão sobre estas questões e sobre a sociedade em que nos inserimos e é com todo o gosto que participo neste webinar. Fugindo ligeiramente ao tema que foi proposto, eu vou começar pelo princípio, vou começar pela questão da consideração dos agentes de software, ou seja, programas de software ou sistemas informáticos com capacidade de atuação autónoma no sentido de poderem atingir determinados objetivos que lhes estão atribuídos. Estes agentes de software têm determinados tarefas a realizar, mas as novas gerações de agentes de software são capazes não apenas de atuar dentro de limites definidos, pré-estabelecidos, comparantes pré-estabelecidos, mas têm também a capacidade de iniciativa e de decisão por si sós sobre como, quando, e se atuar ou não. Esta é uma característica importante que nos obriga a trazer para o direito uma distinção importante das ciências da computação, que é aquela que distingue entre agentes e objetos. Devo referir que, relativamente à questão dos robôs, esta distinção também existe relativamente aos robôs, e já podemos constatar isso em alguns documentos, nomeadamente da Comissão Civil para a Robótica do Parlamento Europeu, que é a distinção entre robôs e mecanismos. Aqui temos esta distinção entre agentes e objetos, no sentido de que os agentes são muito mais autónomos do que os objetos, os objetos não são capazes de controlar o seu próprio comportamento, têm determinados parâmetros que estão atribuídos e atuam unicamente dentro desses parâmetros, enquanto que o agente tem essa capacidade de autocontrole e pode, então, integrar conhecimento, intenções, objetivos, obrigações, desejos. E, portanto, há aqui um conjunto de características importantes dos agentes de software, entre as quais temos que destacar a autonomia, a capacidade de intervenção e de atuação sem intervenção humana, a proactividade, antecipando metas futuras e atuando de acordo com os seus objetivos, a capacidade de comunicação, cooperação, sociabilidade, nomeadamente também com outros agentes de software, capacidades de comportamento adaptativo e de raciocínio e de aprendizagem. Esta é a questão fundamental, o agente de software tem capacidade de aprender e de se adaptar de acordo com os objetivos que lhes estão atribuídos, definindo estratégias para atingir esses objetivos e aprendendo com a experiência. Estes agentes de software estão aí e são capazes de modificar a posição, a esfera jurídica de pessoas jurídicas e estes agentes podem fazer isso atuando autonomamente sem qualquer intervenção humana. E, portanto, temos aqui o problema da inteligência dos agentes de software. Enfim, não vou aqui referir o que é inteligência, mas, efetivamente, há muitos exemplos de computadores que demonstraram níveis apreciáveis de inteligência, desde o Deep Blue, que derrotou o campeão do mundo de xadrez, até ao Watson, no programa Jeopardy da NBC, e ao AlphaGo, que derrotou o campeão mundial de gol. Então, o que é importante aqui é trazer uma distinção que o professor Giovanni Sartor já nos falava em 2009, que é esta ideia de que os agentes de software têm estados cognitivos e estados intencionais. Os estados cognitivos que decorrem da sua base de conhecimento. E essa base de conhecimento é constantemente atualizada, dia a dia. E dois programas de software que foram criados exatamente iguais no primeiro dia, no segundo dia, com as experiências tidas e com a atualização das bases de conhecimento, esses programas podem passar a ter reações diferentes entre si. de acordo com os estados intencionais do agente de software e os estados cognitivos do agente de software e os estados intencionais. Relativamente aos estados intencionais, aqui, efetivamente, por vezes questões de subtileza em que o jurista tem que perceber que situações aparentemente idênticas podem não ser. Vou só dar um exemplo, que é um exemplo do professor Giovanni Sartor, de 2009. Um agente de software envia uma mensagem para um outro sistema computacional, eventualmente uma mensagem inocente de compra de um determinado item que está a ser vendido online, e, em consequência do envio dessa mensagem, há um crash no sistema informático, que se a mensagem não tivesse sido enviada, essa ocorrência não estaria a acontecer. E coloca-se aqui a questão da causalidade adequada. O que é que aconteceu? Será que o agente tinha conhecimento de determinadas situações? E podemos considerar que o agente de software envia a mensagem, enfim, podemos dizer aqui de boa fé, porque apenas pretendia comprar um produto que estava a ser oferecido online, ou, então, podemos ter aqui uma outra situação, que é de o agente de software conhecer a falha no sistema informático e enviar a mensagem intencionalmente para provocar o crash no sistema. E é muito difícil distinguir estas duas situações. Será que as situações deverão ser tratadas exatamente da mesma maneira pelo direito? Será que não há aqui situações em que, efetivamente, deveríamos distinguir, apesar do ato ser o mesmo, ser exatamente o mesmo, podemos considerar que há danos causados com intenção ou sem intenção? O que é isso que terá alguns reflexos, depois, em termos de responsabilidade pelos atos praticados pelo agente de software? E a responsabilidade de quem? Atenção que temos aqui também as questões das possibilidades de omissões ou falsas declarações do próprio agente de software. Eu fiz, no meu trabalho de doutoramento, fiz uma abordagem das divergências entre vontade de declaração e dos vícios de vontade aplicados aos agentes de software, e todos estes casos se podem, efetivamente, verificar. A questão aqui é que há que considerar o estado intencional do agente de software, porque é que o agente atua e saber se o agente pode ou não provocar erros ou enganar as contrapartes no processo de negociação e se o agente não estará sujeito a erros intencionalmente causados por outros agentes de software. Há um caso de que se tem falado muito pouco e devemos falar mais. E há um caso de 2012 da Bolsa de Valores de Nova Iorque. Há um caso de que não se fala e devia-se falar. O caso Night Capital Group, 2012, na New York Stock Exchange. Um agente de negociação online de tipos na Bolsa de Nova Iorque, que estava a ser usada por uma empresa, para a Night Capital Group, uma empresa de Nova Iorque, tinha tido lucros assinaláveis durante três anos consecutivos utilizando esse agente nas suas negociações. De repente, no manhã de agosto de 2012, esse agente, em 45 minutos, perdeu 440 milhões de dólares. Isto dá-nos um bocado a noção da dimensão a que pode chegar, efetivamente, determinados problemas causados pelos agentes de software. Eu achei muita graça na altura que eu vi a notícia no New York Times que dizia que a Federal Reserve iria abrir um inquérito para tentar perceber o que é que se passou. É evidente que todos nós percebemos o que é que se passou. Todos nós percebemos que estes agentes funcionam a partir da sua base de conhecimento e se alguém lhes induz ou introduz conhecimentos que não estão completos ou que não são totalmente corretos, provavelmente, como qualquer humano, essa agente também poderá tomar decisões erradas e decisões que podem ser absolutamente catastróficas. Coloca-se aqui a questão de saber se não poderá haver, e eu entendo que pode haver, situações de dolo do software, em que o próprio software induz outros programas em erro e de má formação da vontade de software que, efetivamente, forma a sua vontade com base numa falsa representação que lhe foi intencionalmente transmitida por outro programa de software que tenta, dessa forma, ganhar vantagens no mercado induzindo as suas contrapartes em erro. E, portanto, temos aqui, efetivamente, um conjunto de problemas que nos levam para a questão da responsabilidade dos programas de software. Mas eu penso que a questão dos estados intencionais é uma questão fundamental porque os estados intencionais permitem-nos, pelo menos, poderão permitir, eu sei que, em termos de prova, isto é terrível, já o é nos humanos, quanto mais os agentes de software, tratamento aos vícios da vontade, mas os permitiria uma possibilidade de utilização dos vícios da vontade aplicável aos programas de software para tentar, enfim, atenuar alguns dos prejuízos causados por estas atuações absolutamente imprevisíveis do software. Eu podia falar aqui de vários exemplos, mas, não tenho tempo para muito mais, queria só colocar aqui algumas questões relativamente aos programas de software e à responsabilidade, mas, sobretudo, à questão da vontade e da personalidade. E há aqui aspectos que não têm sido muito trazidos para o debate. Há uma sugestão do professor Giovanni Sartorjado e há muitos anos atrás no sentido de poderem ser constituídas sociedades comerciais expressamente e unicamente o único objeto de utilização de agentes de software no comércio. E toda a atuação dos agentes de software no comércio seria a atuação dessas sociedades comerciais. Haveria aqui uma garantia do capital dessas sociedades comerciais, que teria que ser um capital necessariamente reforçado logo à partida, mas essas sociedades poderiam, efetivamente, ser demandadas em tribunal e as questões de responsabilidade poderiam passar, efetivamente, por um relacionamento com a sociedade ou com as sociedades que utilizam os agentes de software. Esta é uma sugestão, obviamente tem, pode e deve ser criticada, eu próprio a critiquei na altura porque entendia que efetivamente estava-se a criar uma sociedade que já não era apenas o resultado do conjunto das vontades dos seres humanos que constituem a sociedade, mas já ia ser também uma sociedade que necessariamente iria ter que contar com os estados intencionais dos agentes de software que iriam atuar em nome da sociedade, mas, efetivamente, é uma solução possível, é uma solução que deveria ser, talvez, considerada e que deveria ser mais debatida. Obviamente que também se fala, relativamente, no meio dos trabalhos da Comissão Civil para a Robótica do Parlamento Europeu, da possibilidade da Constituição, de fundos que todos os, enfim, quem utiliza estes softwares, estes programas, teria que fazer necessariamente anualmente determinados contos para que fosse criado um fundo para que, eventualmente, também pudesse haver aqui uma possibilidade depois de indemnização. De todo modo, a questão dos estados intencionais é uma questão importante. É uma questão importante por um lado relativamente à ideia dos vícios da vontade que poderão justificar efetivamente a aplicação das regras dos vícios da vontade em determinados casos que poderão ser particularmente úteis, mas também, mesmo relativamente à questão da atribuição da responsabilidade aos titulares do programa ou à sociedade que seja titular dos programas, a consideração dos estados intencionais dos agentes de software pode ser importante para, determinar, este é todo um trabalho que está por fazer e é urgente que se avance relativamente a isso, para que possa ser determinado um determinado grau de culpa na atuação do agente de software sabendo se era ou não exigível que o agente de software pudesse ter atuado de uma outra forma de modo a evitar certos danos. Isto mesmo considerando a possibilidade, enfim, considerando a perspectiva que é a perspectiva dominante da teoria da atribuição, da atribuição dos atos dos programas de software aos seres humanos, a teoria da atribuição que depois tem como respectivo relativamente à responsabilidade civil, a questão da abordagem pela teoria do risco, portanto, a consideração do risco de quem utiliza os agentes de software mas de todo modo penso que era interessante termos aqui este tipo de abordagens complementares que permitissem compreender porque é que determinados programas atuam de determinada forma. É evidente que é extremamente complexo este reconhecimento dos estados intencionais dos agentes de software mas vamos ter necessariamente que o fazer. Posto isto para fazer uma ligação ao que vai ser dito depois. É evidente que estamos perante a emergência de inteligência artificial com níveis que não tínhamos visto até agora. É evidente que temos que distinguir o que é inteligência artificial e o que é que não é. O que é que é atuação autónoma e o que é que não é. Quais são efetivamente as possibilidades de atuação destes programas que vão ter repercussão em todos os domínios do direito. Estão-me a lembrar por exemplo a questão da privacidade de atenção de dados pessoais a atuação dos agentes de software pode ser absolutamente desastrosa e portanto também aí temos que ter algumas cautelas e aí efetivamente também a questão depois da responsabilidade também terá que ser obviamente devidamente equacionada. Posto isto obviamente poderão ser muito úteis até para os profissionais do direito nomeadamente através da utilização de inteligência artificial nos chamados sistemas de apoio à decisão que poderão ajudar muito o jurista no desenvolvimento das suas tarefas do dia-a-dia também concordo que efetivamente o desempenho da advocacia vai mudar ou já mudou totalmente aquelas aquelas ações a que nós antigamente chamávamos as ações chapa 3 que eram sempre iguais essas os advogados não as vão fazer mais vão ser máquinas que eles vão fazer mas efetivamente para as ações ou para as tarefas mais complexas o ser humano estará sempre aqui e será sempre necessário mas terá que haver necessariamente sempre uma colaboração cada vez mais entre humanos e máquinas há aqui uma questão que eu não queria deixar de referir também estando entre advogados mas sentindo-me à vontade para introduzir pelo menos em termos de debate é evidente que há aqui uma questão que vai ter que ser colocada mais cedo ou mais tarde que é qual o tipo de colaboração que nos escritórios e nas sociedades de advogados irá ter que existir entre advogados e engenheiros informáticos os engenheiros informáticos vão entrar dentro dos escritórios ou vão ser apenas avançados que vão trabalhar para os escritórios quais os modos de colaboração entre o mundo da advocacia e o mundo da engenharia na sociedade do século XXI atendendo a esta possibilidade de atuação totalmente autónoma dos agentes e com isto termino a minha intervenção muito obrigado pela vossa atenção muito obrigado senhor professor pelo seu contributo e reflexão então como combinado eu vou dar a palavra de seguida ao doutor Eduardo Castro Marques creio vai-nos compartilhar a tela com uma apresentação o senhor doutor tem a palavra tem que ligar o som o som ok agora está ótimo ok perfeito então repetindo queria naturalmente agradecer o gentil convite da delegação da ordem dos advogados da delegação de Braga é com muito gosto que aqui estou e até diria com um redobrado gosto atendendo aos geradores que me acompanham neste painel que também saúdo e é sempre também um privilégio poder partilhar estes temas e falar um pouco sobre questões mais disruptivas que fogem um pouco ao nosso dia a dia sobretudo nesta altura em que a pandemia tomou conta de todas as nossas preocupações o objetivo da minha apresentação e tendo em conta o tempo que temos disponível é sobretudo levantar aqui algumas questões que podem impactar diretamente com a nossa com o exercício da nossa profissão com a advocacia e deixar talvez para debate algumas questões que mereçam alguma reflexão como já foi dito nós estamos numa nova era num novo mundo a descobrir coisas novas mas que efetivamente têm tido uma expressão nunca antes vista na história da humanidade e portanto acho que faz sentido percebermos onde é que nós estamos e que sinais é que nós temos de como será o futuro e para isso é importante também percebermos que cliente é que a advocacia terá no futuro e é sobretudo esse exercício que eu tentarei fazer para no fim concluir que alterações é que isso é que o cliente do futuro nos poderá exigir ora se a inteligência está a mudar o mundo não sei se para melhor se para pior sei que estamos mais perto estamos cada vez mais conectados a tecnologia permitiu-nos contactar com cada vez mais pessoas de diversas formas mas muitas vezes aquilo que nós sentimos é que essas relações se desumanizaram e esta fotografia que porventura terá sido captada ainda longe do isolamento social a que hoje estamos sujeitos permite ilustra bem essa imagem conectados mas de costas voltadas e rapidamente fazendo um exercício geracional nós percebemos que se a nossa infância antigamente foi vivida na rua com experiências comunitárias e que ela depois se transportou para dentro das nossas casas muitas vezes ainda de forma partilhada a verdade é que hoje com a geração Z que são as crianças e portanto serão os clientes do futuro nascidos entre 1990 e 2000 percebemos que é uma geração digitalmente nativa que nasceu com a internet nasceu já conectada e com um acesso a informação que nenhuma outra geração alcançou e percebemos também como o mundo mudou muito aceleradamente isto é uma fotografia de 2005 estávamos em frente ao Vaticano a aguardar a passagem do corpo do Papa João Paulo II vemos aqui no canto inferior direito da imagem talvez um pofão pré-histórico diria o Motorola um Samsung não sei identificar mas pouco mais mas vejam como poucos anos depois a experiência social mudou estávamos no mesmo sítio a aguardar a primeira aparição do Papa Francisco as pessoas deixaram de se preocupar tanto em viver o momento mas acrescentaram a experiência de registrar e partilhar com o mundo também no mundo automóvel nós imaginávamos já em 86 poder ter automóveis com comando de voz ou autónomos pois em 2018 isso tornou-se já realidade tendo já experiências muito avançadas designadamente na Alemanha de carros voadores ou mesmo em Portugal em Cascais com um autocarro totalmente autónomo de transporte de passageiros claro que ao longo do desenvolvimento de toda esta tecnologia nós fomos tendo acidentes de percurso mas também sabemos pela história que estes acidentes de percurso não fazem com que a tecnologia pare em 78 trouxemos para as telas de cinema uma vontade quase de nos substituirmos ao criador de voar de colocar o ser humano a voar e vocês pensarão agora que eu não terei nenhum exemplo em que isso seja possível pois está bem mais perto do que nós imaginamos em 2017 na final da taça de Portugal um homem sobrevoou todo o estádio para nos transportar a bola do encontro é evidente que sempre que pensamos em tecnologia e bem associamos-nos a fenómenos benignos altruístas positivos mas muitas vezes isso não acontece daí ser necessário uma grande preocupação na regulação da utilização da tecnologia vamos agora ver se a tecnologia me ajudar um pequeno vídeo da Reuters que ilustra bem aquilo que eu pretendia dizer e aí que a gente não tem Obrigado. Bom, isto para nós ocidentais causa-nos muito transtorno e é quase uma afronta aos sistemas como nós os conhecemos, com o princípio de separação de poderes a ser violado desta forma. E isto diz bem porque é que neste cantinho do mundo, que se chama Europa, nós nos preocupamos em produzir um RGPD, um Rolamento Geral de Proteção de Dados, precisamente para dar algum conforto, alguma regulação à utilização desta tecnologia. Mas a pergunta que se faz é porquê este advento da inteligência artificial? Parece que é altamente magnético, é atrativo, nós sentimos-nos seduzidos, mas não percebemos muitas vezes o que é que está por trás desta ponta do iceberg. E está sobretudo, entre outras razões, a data, a big data. E porventura, nunca antes na história da humanidade, foi possível armazenar e agregar, analisar e relacionar e utilizar todos estes resultados. Para termos noção, a cada dois anos que passam atualmente, nós produzimos mais data do que em toda a história de que há registros em toda a nossa história. Portanto, vejam a quantidade de informação que hoje é possível trabalhar e obviamente que isso ajuda a padronizar cada vez de forma mais fina, mais concreta o comportamento humano. E portanto, que impacto é que isto terá no mercado de trabalho? Se repararmos nas estatísticas, percebemos que a robótica tem entrado avassaladoramente nas indústrias. Sobretudo, se olharmos ali para 2016, 2017, a subida é exponencial. E a pergunta que sempre fazemos quando falamos de inteligência artificial ou de robótica é o que é que irá acontecer aos nossos empregos. Se eles vão ser destruídos? Quais é que serão os mais afetados? Que qualificações e competências é que serão exigidas? Pois bem, isto é uma citação da Sofia, em Lisboa, no Web Summit, que nos dava um sinal, muitas vezes é quase apresentado como um presente para quem está envolvido na inteligência artificial. É de que os humanos, com a substituição pelos robôs, terão tempo para fazer outras coisas. Eu tenho sérias dúvidas de que isso possa acontecer, até pelas experiências passadas pela Revolução Industrial, outras revoluções a que nós já assistimos, em que nós não reduzimos o nosso tempo de trabalho, torná-nos, sim, porventura, mais produtivos. E, portanto, é certo que nós, eu diria, vamos ter tudo. Vamos ter desemprego, vamos ter aumento de emprego, e leia-se, vamos ter pessoas que vão perder emprego, e pessoas que vão ter emprego, e também novas profissões. E, relativamente a estas novas profissões, para nós termos noção da velocidade com que esta revolução se está a implementar, neste momento, as crianças que entram para o ensino básico, 66% das crianças que entram no ensino básico, vão trabalhar em profissões que hoje ainda nem sequer existem. Mas vamos só analisar alguns estudos, relativamente a esta questão do emprego. No ano passado, o Fórum Internacional Mundial previa que a inteligência artificial iria acabar com 5 milhões de postos de trabalho até 2020, num grupo de 15 países desenvolvidos e emergentes. A OCDE, também no ano passado, indicava que as tarefas que a inteligência artificial e os robôs não conseguem fazer, estão a diminuir rapidamente, e cerca de 14% dos empregos previa-se que desaparecessem com automação, e outros 32% a sofrerem mudanças profundas. Não significa que isto seja o único resultado da introdução da inteligência artificial. A PwC, no estudo que fez, no caso do Reino Unido, estimou que a inteligência artificial iria assumir cerca de 20% dos empregos em 2037, mas que também iam ser criados outros, numa percentagem semelhante. E é isto também que a história nos demonstra. Há pouco falava da Revolução Industrial, e naturalmente que se nós percebemos a tendência de emprego nessa altura, percebemos que o saldo líquido foi positivo. É evidente que me poderão responder, retorquir, com o argumento de que esta revolução é muito mais rápida, muito mais acelerada, e que permite uma menor adaptação dos trabalhadores para as novas tarefas. Isso é uma evidência. E aliás, bem demonstrada por este gráfico aqui que vos trago, em que percebemos que claramente as tarefas não rotineiras ou cognitivas, se não quiserem chamar assim, estão em permanente crescimento, enquanto as tarefas rotineiras estão cada vez a reduzir na sua expressão global. E em Portugal? Existem já estudos ou não? Sim. Foi encomendado pela Confederação Empresarial de Portugal um estudo AMA-15, em conjunto com a nova Business School of Economics, que estima que nos próximos 10 anos a economia portuguesa perca 1.1 milhões de postos de trabalho, em particular na indústria transformadora e no comércio. Diz também que esta evolução traz oportunidades, e que este estudo estima que as novas tecnologias e o crescimento económico poderão gerar entre 600 mil e 1.1 milhões de postos de trabalho até 2030. Significa que vamos quase equivaler em que o saldo, se não for positivo, andará muito perto de o ser. E fundamental para que esta alteração, esta mutação de paradigma, ocorra com a menor perturbação possível, é de facto a capacidade de adaptação, de regeneração das nossas tarefas. E isto, esta característica multitasking, é uma característica da geração C, daquela geração nativa digital que hoje abandonou completamente a lógica de ter um emprego para a vida, fazem várias coisas e até gostam de variar de vários setores. Para isto, é fundamental que com a introdução de cada vez mais robótica e tecnologia nas empresas e no nosso trabalho, no nosso universo, termos aquilo que o Paul Dougherty designou por inteligência colaborativa. Mais do que uma luta entre homem e máquina, é fundamental que nós tenhamos uma relação de colaboração com a máquina para que se chegue àquilo que ele designa como humanos com superpoderes. Ou seja, nós, com o auxílio da máquina, consigamos ser muito mais eficientes, muito mais produtivos. E agora aquilo que porventura interessa aos meus colegas, que é este impacto que pode causar nas nossas profissões, na advocacia e, se quiserem, nas profissões jurídicas em geral. Eu estabeleci aqui quatro pilares que me parecem fundamentais, que são a matriz, a característica intrínseca da nossa profissão, a integridade, o sigilo profissional, a confiança e as sociedades multidisciplinares. E, portanto, pedia-vos que tivessem sempre presente estes quatro pilares nos próximos slides e pensassem como é que nós conseguimos conciliar esta matriz com este novo mundo. Pois bem, dando-vos alguns exemplos de robôs que já existem, não são projetos nem ideias ainda por materializar, são robôs que hoje já trabalham e que connosco concorrem. A Lisa, que é apresentada como a primeira advogada robô imparcial e vejam que aquilo que se anuncia como se permite aos usuários, aos utilizadores, que evitem contratar advogados humanos tradicionais de ambos os lados. A JP Morgan, que tem um programa que se chama COIN, que nos diz que faz em segundos aquilo que os advogados demoravam 360 mil horas a fazer. Por vós, se vos falar do ROS, que é uma derivação do Watson da IBM, mas certamente o Dr. Nuno Vieira terá muito mais propriedade para falar sobre este tema do que eu. Depois, um muito interessante que é o Credit Tech, que é um banco virtual que avalia, faz a análise de crédito dos seus clientes através da informação que é disponibilizada online, isto tudo através de algoritmos, ou seja, decide se atribui ou não atribui crédito a alguém com a informação que existe na web sobre determinada pessoa. O do NotPay, que é inicialmente direcionado para reclamação ou impugnação de contraordenações rodoviárias ou de estacionamento. Um projeto Vitor, que permite a conversão inteligente de imagens digitais dos processos em texto pesquisável. O projeto Leda, em que a finalidade é auxiliar o processo legislativo, produção de normas. Na Estónia já se fala na possibilidade de ter juízes robôs, não para o processo de decisão, mas para todo aquele trabalho de preparação de uma sentença onde se junta aos factos provados, factos não provados. A matéria de direito propõe uma decisão e depois há um humano que revê toda a sentença para verificar se está correto ou não e se concorda ou não com a proposta de decisão que o robô apresenta. Aqui era Luminance, que já está em utilização em várias sociedades de advogados em Portugal. Este portal de contesta multas, que também é português. Este programa, que é o CIP, que foi construído com o auxílio do Dr. António Costa Gomes, que é quem está na imagem, e mais dois funcionários judiciais, que foi inicialmente desenvolvido para os megas processos, designadamente a Operação Marquês, mas que está também a auxiliar, já tive a oportunidade de o mapear, de o conhecer, e que poderá auxiliar aqui, dar um grande contributo na celeridade dos processos judiciais. E terminada esta parte, uma questão que me preocupa sobre maneira, que tem a ver com o sigilo profissional. Esta é um dos grandes pilares da nossa profissão, e portanto, se o perdermos, também perdermos com certeza a confiança do cliente. E a partir do momento em que nós trazemos cada vez mais tecnologia para dentro do nosso escritório, em que o tratamento e o serviço que oferecemos aos nossos clientes é cada vez mais digital, porque não há outra forma de o fazer, nós ficamos também cada vez mais expostos, porque não nos preparámos para, não houve tempo para nos prepararmos para dar esta oferta, esta resposta digital, salvaguardando necessariamente essa informação. E por isso é que temos assistido a grandes data breads em sociedades de advogados, mas começando por outras organizações, como por exemplo a IAU, que em 2013, porventura, sofreu o maior data breads mundial, onde foram 3 bilhões de contas ilegitimamente acedidas, a Deloitte, que presta serviços de cibersegurança aos maiores bancos mundiais, teve um invasor no seu sistema durante 6 meses a ver tudo o quanto lá se passava, e trouxe aqui um exemplo americano, para não trazer um português, que não era obviamente simpático, 66% das sociedades de advogados norte-americanas assumiam em 2016 que já tinham sido vítimas de um ataque e que, portanto, o seu sistema tinha sido comprometido. Isto diz bem dos desafios que nós, enquanto advogados, enquanto protetores de informação, vamos sofrer no futuro. E, dizia eu há pouco, nós não tivemos tempo de nos preparar, porque outros setores já se prepararam. Vejam que o setor da banca, que será, porventura, o mais apetecível, e, portanto, foi aquele que inicialmente foi mais alvo de ataques, hoje é aquele que, por métrica tentativa, o que menos sofre. Porquê? Porque investiu muito em cibersegurança, muito em proteção da sua informação e dos seus sistemas, e, portanto, hoje tem uma taxa de sucesso dessa proteção muito maior que todos os outros setores. E, portanto, a pergunta, colegas, é para onde é que nós caminhamos? Com a globalização, com estes avanços tecnológicos, com uma pressão para que sejamos mais rápidos, mais inteligentes, mais produtivos, que futuro é que nós podemos antecipar para a nossa profissão? A McKinsey diz que um quarto do trabalho de um advogado pode ser automatizado e algumas pesquisas sugerem que a adoção da tecnologia legal pode reduzir as horas de trabalho em 13%, cerca de 13%. Trouxe, por fim, este exemplo, que é o exemplo que a mim espelha melhor, ilustra melhor a mensagem que eu aqui quero passar. A Airel, não sei se alguns conhecem, é uma plataforma, um programa, um website que permite que os lesados de um cancelamento de uma viagem de avião ou de um atrás de uma viagem de avião possam reclamar a respectiva indemnização. e esta Lara é apresentada da seguinte forma, chega para ajudar a determinar a viabilidade dos processos judiciais e considerar as regras e os fatores que podem determinar a vitória. Ora, eu estou a crer que eu e os meus colegas fazem, é isto, exatamente isto que fazem em cada um dos nossos escritórios. Nós fazemos exatamente isto e até tínhamos a sensação que isto estava incluído nos atos próprios da advocacia. Ora, aquilo que faz com que a Lara e a Airel tenha sucesso é muito pressionado, é consequência dos clientes que hoje estão a chegar ao mercado. Da tal geração Z, daqueles bebés que eu inicialmente mostrei agarrados a um iPad, é que se nós repararmos como tem crescido o comércio eletrónico, vemos que, e trazemos aqui esta estatística, no sul da Europa em 2015 cresceu 17,1%. Isto antes, muito antes do Covid, onde esta transição digital foi brutal e onde o comércio eletrónico disparou. Mas ele já iria, já iria em forte, em franco crescimento, precisamente porque aquela geração que serão os nossos futuros clientes estão a sedimentar-se, estão a consolidar-se no mercado. E, portanto, esses clientes do futuro não querem uma prática de advocacia clássica ou, como direi, talvez tradicional. O CEO da Airel, que é este Henrique Zilma, a propósito da construção desta plataforma, ele explicou que avançou para a criação da Airel porque ele próprio teve necessidade de reclamar um conjunto de compensações pelas viagens de avião que ele fez. Então, ele diz-nos aqui, depois de pesquisar encontrou sociedades de advogados que podiam ajudar nas recompensas. Claro que podiam, esse é o nosso trabalho, não é? Porém, eram antiquadas, os sites não eram práticos, os serviços muito caros, justificam o empreendedor. Agora sabem quem somos, praticamente todas as companhias aéreas do mundo têm um processo em tribunal imposto pela Airel, devido às reclamações que rejeitaram. Ora, é este o desafio que nós temos pela frente. É que os clientes do futuro exigem também um advogado diferente. Não estão dispostos a aguardar 20 minutos por uma consulta, não estão dispostos sequer muitas vezes a ir ao nosso escritório e procuram um serviço completamente diferente. Isto é uma pequena cota de mercado que nos está a ser retirada. e por isso é que eu muitas vezes tenho falado em uberização da advocacia. Ela não é total, como foi no caso dos taxistas, e por isso é que não existe aqui um grande celemo, um grande esforço de contrariar todas estas plataformas, mas parcialmente nós vamos perdendo cota de mercado. E, a meu ver, em violação, clara, da lei dos atos próprios da advocacia. Se escreverem, digitarem Airelp no Google, vêem aquilo que são as pesquisas, as palavras mais pesquisadas em conjugação com Airelp. Isto diz qual é a tendência de pesquisa dos utilizadores. E vejam-me que quem utiliza o Airelp preocupa o quê? Preocupa sem saber como funciona, se é seguro e os reviews, ou seja, o que é que a comunidade digital diz sobre esta plataforma. Porque se a comunidade digital disser, bem, se for confiável e se for prático, o cliente do futuro, não tenham dúvidas, vai optar pelo Airelp em vez de ir ao nosso escritório. Ora, este, colegas, é o estagiário do futuro, é o vosso próximo estagiário e com ele nós vamos ter efetivamente que aprender a trabalhar. E deixávamos aqui, estou mesmo a terminar, pistas para o advento deste novo mundo. Acho que devemos priorizar o nosso trabalho, definir em concreto o que é que nós queremos fazer, atribuir mais informação e transparência na relação com os nossos clientes, procurarmos ter decisões mais rápidas, adaptarmos a estas novas tarefas e, portanto, adquirir novas capacidades para com elas trabalhar, aceitar o abandono de tarefas automatizáveis. Não vale a pena lutarmos contra a máquina ou contra a tecnologia, porque ela claramente que em muitos aspectos será sempre muito superior a nós e fará em segundos aquilo que nós demoramos muitas horas a fazer e por isso é essencial sermos o primeiro a dominar esta tendência. É sermos os primeiros a apresentar soluções e ofertas de serviços disruptivas que possam ir ao encontro daquilo que o cliente de futuro nos vai pedir. Mas há uma característica, essa sim que me parece e com isto termino essencial apostar. É que por muitos robôs, por muita tecnologia que seja desenvolvida haverá sempre um ponto em que nós nos distanciaremos dos robôs que é a inteligência emocional. Essa nunca ninguém nos vai substituir e é essa que marcará a diferença entre estarmos a tratar de um determinado assunto com um robô ou em frente a um ecrã ou de viva voz com o ser humano. Muito obrigado pela vossa atenção e estarei naturalmente disponível para qualquer questão no nosso debate. Muito obrigado. Muito obrigado doutor Eduardo Castro Marques pela comunicação que aqui nos trouxe e então como combinado e de seguida vou passar a palavra ao doutor Nuno Vieira. Doutor Nuno Vieira tem a palavra por favor. Muito obrigado é um prazer estar aqui a falar para a nossa delegação a delegação da cidade onde eu nasci e eu vou já também projetar a minha apresentação mas antes disso pretendo responder de forma muito direta ao desafio lançado pelo professor Francisco de Andrade quando fala acerca do convívio entre engenheiros e advogados no fundo o tema da multidisciplinaridade na educacia e porquê e porquê que eu respondo de uma forma objetiva porque eu tenho a sorte de viver isso tenho a sorte de viver isso porque a Écira o escritório do qual sou sócio é um escritório de origem espanhola em Portugal somos antes da Cunha Écira porque é uma sociedade comercial portuguesa peço desculpa sociedade de advogados portuguesa mas eu tenho experiência em Portugal onde não é permitida essa multidisciplinaridade mas quando vou a Madrid eu tenho essa experiência de forma diferente porque quando entro no escritório em Madrid eu vejo no meio daquelas 240 pessoas que estão no escritório há dezenas de engenheiros que todas as horas circulam passam por nós e trabalham em conjunto connosco e portanto eu não risco de dizer qual é o melhor sistema porque ainda não tenho essa legitimidade mas posso-vos dizer que alguns perigos que muitas vezes são definidos nesta forma de trabalhar em que várias profissões se juntam na verdade eu não tenho encontrado esses perigos a maior parte desses perigos e vejo um nível de segurança para as pessoas muito idêntico muitas vezes até superior àquele que encontramos em países mais conservadores portanto dizer ao professor Francisco Andrade que esta forma de participação da nossa profissão com outras profissões vai depender da escolha de cada país da escolha de cada estado e facilmente hoje podemos ter comparação porque já há países com sistemas muito mais abertos a essa realidade e países com melhor países mais conservadores posto isto eu vou então partilhar aqui no meu ecrã eu chamei a minha apresentação Legal Intelligence porque de facto esta inteligência que nós hoje falamos e chamamos inteligência artificial eu diria que ainda é uma inteligência a quem devemos perguntar muitas coisas devemos perguntar muitas coisas porque dizem alguns engenheiros dizem alguns especialistas ou melhor dizem a maior parte dos engenheiros que nós ainda não chegamos ao verdadeiro expoente da inteligência artificial nós estamos no momento da inteligência aumentada nós só conseguiríamos chegar ao momento da inteligência artificial quando pudessem haver realidades como algoritmo mestre singularidade que é a capacidade dos algoritmos tomarem decisões próprias sem intervenção humana de uma forma muito simples é mais ou menos dizer que as máquinas ainda dependem muito da nossa vontade ou não de desligar a ficha e portanto enquanto os humanos tiverem essa capacidade os humanos são mais inteligentes e portanto a máquina não consegue ainda imitar determinadas reações humanas e portanto usando aqui autores como Pedro Domingos que é um português da Universidade de Washington que tem dado cartas nesta área portanto a inteligência aumentada é o momento em que nós estamos mas isto já é um momento de veras disruptivo um momento em que de facto as profissões jurídicas têm que adaptar-se caso contrário podem ficar a perder eu apresento-vos aqui um dilema eu considero este dilema muito importante para aquilo que é a decisão de cada advogado no futuro o dilema de Gepta diz mais ou menos o seguinte Gepta promete imular promete matar o primeiro ser vivo que encontrar quando chegar a casa Gepta encontra a sua filha se a justiça fosse um algoritmo a conclusão matemática teria que ser Gepta tem que imular a sua filha isto prova que o direito não pode ser matemática o direito não pode ser praticado por algoritmos porque no momento em que assim fosse o pai teria que matar a sua filha se o prometesse isto teria que o matar de acordo com qualquer contrato inteligente que fosse porque esta é a cláusula Gepta promete imular o primeiro ser vivo o primeiro ser vivo que ele encontra é filha portanto Gepta tem que matar a filha isto não pode acontecer e é aqui que entra a grande diferença da humanização que o doutor Eduardo falou há pouco é aqui que entra uma das premissas fundamentais da nossa profissão que é um conjunto de pilares fundamentais da proteção dos direitos humanos proteção da personalidade de cada um de nós que ainda precisam de muito de muito estudo pese embora a Europa já terem emitido um conjunto de guidelines éticas para a inteligência artificial em 2018 mas este tipo de dilema leva-nos a esse tipo de dúvidas e a esse tipo de reação mas nós não temos dúvidas de outras coisas nós não temos dúvidas de que hoje somos cada vez mais híbridos e somos porquê há 20 anos os telefones eram de uma forma já vimos o exemplo incrível que o Eduardo nos mostrou há 10 anos os telemóveis eram melhores e hoje nós temos telemóveis que fazem muitas coisas por nós e com mais capacidade e nós não deixamos de usá-los todos os dias e por essa razão somos mais híbridos dependemos mais da tecnologia e vai ser cada vez mais assim e trago-vos aqui um exemplo que é um exemplo que podem pesquisar um exemplo verdadeiro estamos a falar do projeto DARPA se escreverem no Google modem cortical vão perceber que isto é de facto uma realidade o que é isto? é a capacidade de serem projetadas no nosso córtex visual um conjunto de imagens de forma instantânea a partir do momento em que é implantado um chip no nosso corpo isto é uma tecnologia que repito é verdadeira já foi testada e a grande dúvida desta tecnologia neste momento ou melhor as grandes pesquisas à volta desta tecnologia tem a ver com a velocidade da reprodução da imagem no nosso córtex visual portanto já não é ela funcionar é a velocidade com que ela funciona isto quer dizer que nós hoje estamos aqui a fazer através deste webinar estamos a fazer uma coisa muito interessante para a nossa profissão que é a capacidade de vermos à frente a capacidade de percebermos que o caminho está traçado e quem não seguir por aqui vai ter muitas dificuldades ler a mente porque é que eu vos trago esta imagem que de alguma forma é uma imagem cínica mas ao mesmo tempo um desafio porque eu pretendo perguntar a cada um de vós se já tentou perceber qual é o cliente que tem hoje à sua frente porque o cliente que tem hoje é exatamente aquele cliente que o Eduardo acabou por falar há pouco é um cliente diferente é o cliente da geração Z e nós temos de ter a capacidade de perceber as reações dos nossos clientes porque caso contrário nós não vamos ter a capacidade de adaptação que vamos ver a seguir quando eu vos der um exemplo no que diz respeito à evolução da tecnologia na área do direito mas antes disso também vos desafio aqui com esta imagem a forma como as sociedades estão a desenvolver-se completamente digitais vão trazer uma realidade que pode ser distópica se nós estamos a ser vigiados e vimos isso no exemplo da China também trazido pelo Eduardo e é incrível a forma como nós acabamos por nos complementar nas apresentações mas o exemplo chinês que o Eduardo trouxe é o exemplo que mostra que nós estamos a ser completamente vigiados e nós não temos onde nos esconder então lanço-vos aqui um desafio que não tenho qualquer problema em transmitir apesar de estarmos numa conferência pública quando nós olhamos para o conceito de prisão no passado esse conceito de prisão está muito associado a cárcere justiça divina castigo portanto não estamos aqui a discutir a boa vontade ou aquilo que deverá ser a prisão ideal ou se ela deverá existir mas temos que olhar para o passado o que era a prisão era uma forma de impedir o contato social de alguém porque era condenado exatamente a essa a essa clausura porque não não correspondeu no contrato social e portanto afastam-no da realidade afastam-no da sociedade como vão ser as prisões no futuro a partir do momento em que as sociedades forem digitais eu acredito que a prisão no futuro será uma espécie de desligar a ficha se ainda hoje nós quando ficamos zangados com os nossos filhos muitas vezes lhe retiramos o tablet lhe retiramos os jogos a playstation porque achamos que isso é um castigo na realidade desligarem cada cidadão do digital pode ser uma forma de prisão uma espécie de liberdade física permanente sem acesso à sociedade digital o professor Pedro Domingos ainda vai mais longe ainda diz que os nossos dados no futuro podem ficar em prisão preventiva claro que isto é uma imagem distópica e nós não estamos aqui a dizer que as coisas vão acontecer exatamente assim estamos estamos a pensar e estamos a colocar em cima da mesa uma série de premissas que vão ser fundamentais para que cada um de nós enquanto advogados principalmente advogados da nossa cidade possamos escolher o melhor caminho os dados estão lançados e compete a cada um antecipar ou não aquilo que será a sua prestação de serviços por caso contrário nós vamos ser expulsos vamos ser expulsos porque se não se não pertencermos à sociedade ao novo contrato social que aí vem vamos ser delinquentes digitais vamos ser delinquentes digitais ou porque não aceitamos as regras da sociedade digital ou porque não temos literacia digital suficiente porque a literacia digital é um outro tema de enorme importância para o advogado o advogado hoje é um advogado que também tem que ter uma capacidade de conhecer o digital eu a partir do momento e foi há pouco tempo isto portanto toda a gente sabe que havia advogados que eu fundei toda a gente não, peço desculpa mas aqueles que me conhecem sabem que havia advogados que eu fundei em Braga em 2012 fundeu-se há 5 meses com a Antas da Cunha Écira e portanto agora eu tenho uma experiência maior no que diz respeito a receber currículos há muitos currículos enviados para a nossa sociedade de advogados e é incrível a quantidade de estagiários que já colocam nos currículos que fizeram cursos de programação que sabem falar coreano que conseguem falar 5 línguas a capacidade que as sociedades de advogados hoje têm de atrair talentos é limitada porque a nossa indústria em Portugal não é uma indústria grande na área jurídica e portanto só os melhores só aqueles mais preparados que de facto podem ter capacidade de alavancar as próprias sociedades são esses é que ficarão com os lugares nestas sociedades de advogados no passado era assim agora continua assim o alerta que eu vos quero trazer é que quando eu procurei estágio eu não me importava em ter um curso de programação hoje a geração Z já se importa e já há muita gente a querer trazer novas realidades para conseguirem os lugares nas sociedades de advogados e se já é assim nas grandes sociedades eu temo até porque eu comecei em prática isolada e comecei num escritório muito pequenino comecei sozinho eu temo que a distância entre aquilo entre aquilo que é a prática isolada e as grandes sociedades possa tender a aumentar e essa distância é algo que a cidade de Braga tem que combater porque agora não estamos aqui a falar só como advogados em que cada um olha para o seu umbigo nós estamos num momento em que os grupos têm que tomar decisões nós também estamos no tempo em que as cidades são cada vez mais projetos políticos económicos e sociais um pouco a imagem da polis de Atenas do passado em que as cidades de Estado tinham capacidades Nova Iorque por exemplo Nova Iorque quer ser um hub tecnológico mundial Lisboa achou que o turismo era fundamental e Braga está a achar o quê? na minha opinião a nossa cidade poderia colocar-se numa posição incrível ao nível da definição daquilo que é a advocacia digital na definição daquilo que é a regulação europeia para a ética e a inteligência artificial e os nossos advogados em Braga deveriam criar um cluster de força para tomar decisões estratégicas unirem-se e apresentar programas de estímulo entre si estímulo a estes desafios no fundo mostrar Braga como uma cidade que já entendeu que este é o caminho mas passada esta imagem política e social da minha cidade e permitam-me isso porque eu nasci em Braga dizer-vos o seguinte num tempo pré-histórico já havia direito e já havia relações sociais e já havia ferramentas já havia tecnologia reparem estes senhores estão aqui com as ferramentas da altura a caçar um julgamento há 60 mil anos atrás era uma forma de estar muito idêntica aos dias de hoje com certeza reuniam-se na aldeia e tomavam uma decisão através de alguém que fazia de juiz talvez a pessoa com mais com mais respeitabilidade dentro do grupo se olharmos para um julgamento há 2 mil anos atrás a forma era idêntica a um julgamento hoje se olharmos para um julgamento na idade média era idêntico com o julgamento na idade de hoje nos dias de hoje mas se olharmos para a tecnologia a tecnologia hoje é diferente da tecnologia da idade média um advogado na idade média acreditava que um cadáver jorrava sangue se o assassino passasse ao lado dele a tecnologia na idade média na idade média não se assemelha à tecnologia que temos hoje portanto há um facto que nós não podemos descurar a justiça foi uma das ciências que escapou à evolução tecnológica escapou bem escapou mal não estamos em momento de considerar isso se escapou nós temos que encontrar agora uma forma de voltar a adequá-la porque se os agricultores há 2 mil anos trabalhavam com paus na terra hoje os agricultores trabalham com máquinas e com robôs superpotentes porque é que um advogado não há de seguir o mesmo caminho este é um desafio que eu vos lanço e também vos lanço aqui um outro desafio que tem a ver com os direitos fundamentais eu sei que o nosso moderador o doutor Costa Meireles é um exímio pensador na área dos direitos fundamentais e eu vou lançar-lhe aqui um desafio que é o seguinte se no futuro um robô emitir uma sentença e essa sentença for desfavorável o cidadão vai sentir-se injustiçado então vai ter necessidade de recorrer ao seu defensor a pergunta que eu faço é ele vai ter vontade de recorrer a um defensor robô ou um defensor humano não tenho dúvidas em dizer que o cidadão vai querer um defensor humano não tenho dúvidas em afirmar que no futuro caminhamos para uma constituição onde será direito fundamental de cada cidadão ter direito a um defensor que seja um advogado humano não uma máquina e por isso é que eu já escrevi que considero que é mais fácil a tecnologia substituir os juízes do que substituir os advogados e por essa razão considero que estamos numa idade de ouro para a nossa profissão um momento em que podemos redefinir um momento em que podemos readequar um momento em que podemos reinventar a nossa profissão com todos aqueles pilares fundamentais que a profissão exige e que o Eduardo também espelhou mas trago-vos aqui alguns exemplos não vou demorar muito com isto vejam uma faculdade de inteligência artificial criada pelo MIT a arte a ser decifrada pela inteligência artificial este tema dos navios autónomos eu gostava de particularizar aqui o tema dos navios autónomos que já foi trazido portanto os carros autónomos já foi trazido mas eu gostava de particularizar para percebermos um outro erro que eu penso que deriva de uma espécie de linguagem de café muitas vezes quando nós trazemos questões de inteligência artificial há quem diga que os advogados não devem entrar por aí porque isso substitui a nossa profissão e acaba com os nossos empregos e quando começamos a ouvir acerca daquilo que são os contratos inteligentes blockchain smart contracts então é que as pessoas ficam muito confundidas e começam a nem querer conversar sobre o tema porque apesar de se sentirem longínquo preferem afastar-se um navio autónomo é um navio que pode trazer sem qualquer condutor como sabem pode trazer uma mercadoria do Japão até a Lisboa mas se este navio estiver completamente automado e estiver dentro de uma tecnologia blockchain com um contrato inteligente com um smart contract isto quer dizer que se houver um acidente a meio do caminho o contrato vai auto-executar-se e vai emitir imediatamente uma declaração de sinistro para a companhia de seguros é possível que a mercadoria esteja ainda a afundar-se na água e os donos da mercadoria estejam a ser indemnizados através de uma arbitragem virtual usando tecnologia blockchain isto assusta isto assusta porque os advogados sentem-se substituídos a partir de um smart contract faz isto tudo sem a interação do advogado mas é aqui que reside o erro porque um smart contract nem é um contrato nem é inteligente e não é porque um smart contract é a execução de um contrato que é diferente de um smart legal contract quando nós vamos ao booking e reservamos um hotel nós estamos perante um smart legal contract estamos a fazer um contrato através de uma aplicação digital em que compramos um quarto um smart contract não é um smart legal é uma execução repito isto quer dizer que para essa execução sede automática teve que haver capacidade de um conjunto de advogados elaborarem o contrato antes estipularem todas as suas condições sem erro para que elas pudessem ser auto-executadas num smart contract querem melhor exemplo que este para perceber a quantidade de trabalho que vem aí para os advogados a partir do momento em que esta tecnologia comece a existir e posso-vos dizer que ainda posso-vos dizer que há gente na indústria de sapatos no norte a fazer testes já com smart contracts e com equipas jurídicas a desenhar esses smart contracts mas isto não vai ser para todos e este é o problema vai ser para aqueles que tenham a capacidade de se prepararem e tenham a capacidade de ter capacidades técnicas para fazer este tipo de trabalho que compreendam a tecnologia caso contrário não podem trabalhar neste tipo de serviços como dizia o Eduardo e peço desculpa está sempre a repetir mas a exposição do Eduardo foi ótima como dizia o Eduardo perdem-se perde-se um milhão de empregos mas são criados 1.2 milhões portanto ficamos sempre com saldo positivo quem é que fica com os empregos novos quem está preparado a China está a superar as patentes à inteligência artificial Braga por acaso é uma das cidades em Portugal com mais patentes mas ao nível da inteligência artificial acho que podemos fazer melhor e portanto acho que poderia haver aqui um ecossistema que chegasse lá trago-vos aqui esta imagem porquê? porque a Viera Advogados foi um projeto que ao longo de sete anos me emocionou porque foi o meu projeto e em 2018 começamos a trabalhar com a IBM em projetos interessantes com o Watson mas isto para vos dizer que eu sou um grande crítico do Watson sou um grande crítico de tudo aquilo que é tecnologia que prevê estatísticas de sentenças no fundo o que é isto do Watson e o que é que o Ross faz em Nova Iorque ele faz uma análise de 30 mil sentenças passadas e apresenta-nos uma estatística sobre aquilo que pode ser o resultado mas na minha opinião isto não é advocacia isto não é advocacia porque o Watson não consegue prever as alterações sociais não consegue prever as alterações legislativas e portanto traz-nos um conjunto de dados falaciosos vejam um exemplo que eu ainda há pouco falei com o Eduardo por telefone vejam um exemplo da violência doméstica de que nos vale ter o Watson a analisar 30 mil sentenças em 30 anos de violência doméstica e a dar-nos uma estatística se nos últimos dois anos mudou o paradigma se mudou o paradigma aquelas sentenças estão completamente desajustadas ninguém pode estudar por elas e mais se nós aceitássemos um sistema judicial em que os advogados passavam a usar perdição de sentenças os advogados deixavam de ser inovadores porque estariam sempre a usar o caso anterior não teriam a capacidade de levar novidade para as salas de audiência e portanto eu sou um dos grandes críticos e uma das coisas que propus e que vai ser tornada pública ainda este ano no trabalho que estou a fazer com a IBM aquilo que propusemos foi trazer a ciência das emoções ao Watson e fizemos isso com a Lusa agência de notícias fizemos isso porque a Lusa vai disponibilizar-nos 12 milhões de notícias para dotarmos o Watson de maior inteligência para perceber se ele consegue fazer melhores estatísticas portanto vamos lá ver se o Watson consegue alguma coisa de jeito porque eu sou um dos grandes críticos na qualidade não é na tecnologia porque a tecnologia é ótima mas na qualidade que a tecnologia nos dá aos dias de hoje nestas matérias de predição de sentenças eu iria passar um vídeo mas não passo esta imagem de um robô no parlamento britânico vejam no Youtube é muito fácil perceber esta intervenção e eu gostava de lançar aqui uma imagem que é esta quantos cidadãos não tiveram ainda a oportunidade de se sentar no parlamento britânico e um robô já teve portanto isto quer dizer alguma coisa no que diz respeito à alteração social vejam este vídeo no Youtube que me parece de veras importante a definição de inteligência artificial também não me parece relevante agora portanto vou adiantar eu vou disponibilizar os slides portanto vão ter oportunidade de ler o que eu tenho aqui e parte para esta imagem esta imagem o que é? esta imagem é uma biblioteca na China e é uma biblioteca que me parece elegante interessante bonita e não foi desenhada por um humano foi desenhada por um software que substituiu os arquitetos e portanto vejam a qualidade desta imagem e vejam a forma como todas as profissões estão a ser desafiadas a reinventarem-se porque todas aquelas profissões que não tiverem caráteres emotivos não tiverem a necessidade de emoção são profissões que tendem a desaparecer são profissões que tendem a ser substituíveis porque somos nós todos na qualidade de consumidores que fazemos assim uma grande parte das pessoas acham que os advogados vão desaparecer eu e muita gente achamos que alguns sim os bilíngues não e o que é um advogado bilíngue? um advogado bilíngue é alguém que domina o direito mas domina também outras tecnologias e portanto estes advogados não vão desaparecer e haverá aqui 35% de cenários dúbios que são os cenários que nos obrigam a este tipo de seminário a este tipo de webinars para refletirmos e para preenchermos este espaço em branco que são as dúvidas que nos vão assolar nos próximos 20 anos mais uma vez vou conseguir ser complementar àquilo que o Eduardo apresentou a nível estatístico a Universidade de Oxford apresenta aqui a probabilidade de desaparecimento destas profissões o assistente legal o escrivão o auxiliar jurídico o juiz não aparece aqui o advogado o advogado está mais embaixo exatamente por aquilo que eu falei há pouco que é a necessidade social do advogado por isso eu refiro a época a idade de ouro para a nossa profissão e por isso concluo que é mais fácil desaparecer um juiz do que desaparecer um advogado numa era futura de inteligência artificial massiva o atendimento ao cliente já foi devidamente explicado ou nós começamos a conhecer melhor os nossos clientes ou os clientes não querem os nossos serviços portanto este é um tema de enorme atenção o nosso serviço tem que ser um serviço cinco estrelas tem que ser um serviço capaz e um serviço que permita às pessoas terem vontade de repetir caso contrário a oferta de advogados é cada vez maior e muita gente já percebeu qual é o caminho portanto isto vai começar a ficar mais estreito se as pessoas não se adaptarem quero lançar aqui um desafio aos jovens advogados também e é um desafio que eu próprio lancei a mim há muitos anos quando decidi criar o meu próprio escritório Riverview Law foi uma startup criada há uns 10 anos em Liverpool e ficou ficou a ser tão respeitada e tão reconhecida que a própria Ernst & Young comprou a Riverview comprou essa sociedade de advogados inglesa comprou uma sociedade criada por um conjunto de jovens e comprou porquê? porque também lá é possível esta multidisciplinaridade que o professor Francisco de Andrade tanto tanto prazer nos trouxe aqui de referir e eu percebo porque é que ele traz este tema porque a advocacia tem aqui esta nuance também que é a relação com as outras profissões meus senhores meus colegas e meus amigos Ernst & Young está a fazer isto se Ernst & Young já está a comprar as sociedades de advogados e fê-los em 2018 é assim que vai acontecer e portanto estas sociedades estão cada vez mais a ser concorrentes dos advogados trago-vos esta imagem este é o aspecto de um escritório de marketing nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de visitar chama-se RGA e este é o aspecto do escritório completamente digital e aqueles ecrãs são completamente interativos neste escritório é possível imaginar estarem a descer as escadas com um colega lembraram-se de algo que estava no vosso telefone projetam para o ecrã que está mais próximo e têm ali uma conversa e fazem uma apresentação powerpoint enquanto testem as escadas esta foi uma ideia da RGA dotar todo o espaço colaborativo de trabalho dotar de capacidade digital para que as pessoas a todos os minutos a todos os segundos percebessem que estão numa empresa diferente e numa empresa digital o que é que hoje é possível com a tecnologia no escritório de advogados é possível eliminar o cartão de visita mas essa é a parte mais fácil é possível fazer petições com um clique o Eduardo já nos mostrou é possível receber menos telefonemas é possível usarmos machine learning é possível usarmos os dados que são o próximo petróleo e é possível que inclusive um robô responda por nós e eu não quero cometer aqui um erro em relação aos meus sócios mas o nosso site o nosso escritório de advogados está a alterar o site e nós vamos ter um chatbot que vai responder perguntas simples alguém que entra no site vai poder conversar com o robô claro que não são conversas jurídicas são apenas situações muito simples no que respeito à marcação de uma reunião determinada informação mas é a nossa forma de mostrar aos clientes que estamos preparados para aquilo que aí vem e depois vêm os robôs assistentes como dizia o Eduardo o nosso próximo estagiário vai ser um robô isso já é assim em grandes seteais de advogados porque há cada vez mais robôs inclusive a ajudarem-nos nos sítios e a lerem e a organizarem todos os despachos dos sítios esta imagem é uma imagem só para refletirmos um bocadinho relativamente àquilo que será o nosso desligar numa sociedade digital um advogado que esteja desligado não vai conseguir oferecer os seus serviços porque se a sociedade é digital os cidadãos serão digitais e procurarão serviços digitais os clientes são cada vez mais globais esta é outra oportunidade os desafios são também a representação de clientes cada vez mais globais este é este é um dos grandes fatores que podia levar à criação de uma espécie de cluster em Braga para redefinir os serviços os novos os novos cidadãos vão também cometer novos crimes e o direito penal e todas as áreas do direito vão ter que reinventar-se a nova legislação a forma de legislar no futuro tem que ser muito mais dinâmica a Europa já dá um exemplo a Europa já começa a lançar guidelines a lançar pilares antes de legislar já começa a lançar uma espécie de pré-legislação para que as empresas e os cidadãos possam começar a adaptar-se e este legislar de forma prévia é cada vez mais uma realidade no futuro era como se em primeiro lugar testássemos aquilo que é a lei para estarmos a poder potenciar a existência da lei ao mesmo tempo em que a sociedade se reinventa mas sem errar sem fazer uma lei que amanhã já está desatualizada e portanto este desafio para o direito penal para o direito civil é cada vez um desafio maior novas relações também já apontadas mesmo empresariais o Dr. Francisco Andrade falou muito bem da relação com os desenvolvedores de software e não podemos pensar que isto é uma relação estanque porque a partir do momento em que sejam feitos contratos inteligentes quem traduz esse contrato para o algoritmo é um engenheiro mas esse engenheiro tem que estar devidamente protegido e devidamente ciente de que usa dados que são dados de advogados e que apenas estão a ser transformados em digital porque assim deve ser deve ser porque os estados vão ser também cada vez mais digitais veja o exemplo da Estónia a Estónia é um país completamente digital há 10 anos eu próprio fiquei eu sou entusiasta das tecnologias e fiquei boquiaberto com aquilo que a Estónia já fazia há 3 anos atrás convido-vos a visitarem um pouco o site público do país Estónia porque vão perceber o que eu quero dizer e portanto estas novas relações vêm aí portanto observem não deixem de perceber que a informação agora já não vem apenas de um sítio mas vem de múltiplos sítios observem pensem através de ferramentas como design thinking que já existem pensem conversem e apliquem aos vossos negócios porque dessa forma estarão a modernizar-se a PwC considera que vai haver um aumento de 33% do trabalho para os advogados nos próximos anos repito não é para todos este aumento de 33% é apenas para aqueles que se adaptarem a estas realidades embora essa adaptação seja uma adaptação um pouco cega porque como diz o relatório 80% do trabalho será diferente então nós temos que ter aqui quase uma espécie de adivinhação em relação àquilo que vai ser o trabalho mas não tenho dúvidas é possível hoje com toda a informação com toda a inundação de informação boa e má nós conseguimos ter ferramentas que nos dizem como vai ser a profissão no futuro para terminar este é o meu último slide se eu tivesse que dar um conselho a alguém mais novo e claro que eu daria só um conselho a alguém mais novo porque eu não tenho legitimidade para mais alguém que tivesse a criar o seu escritório agora eu diria o seguinte primeiro cria um observatório com os teus amigos e tenta perceber tudo o que te rodeia acerca do direito e das novas formas do direito desenvolve uma equipa constrói as tuas próprias soluções e aqui o que é construir as próprias soluções a inteligência artificial muitas vezes são um conjunto de aplicações que já estão disponíveis as famosas API as aplicações estão disponíveis de forma gratuita se eu pegar numa API de trânsito e se pegar também numa API de gestão de contactos eu posso estar a acordar de manhã super atrasado para ir para o trabalho e tenho uma aplicação no escritório que envia automaticamente um e-mail ao cliente a dizer que o trânsito está por exemplo atrasado 20 minutos e não tenho que fazer nada porque eu juntei duas aplicações completamente gratuitas agora neste grupo de observadores e de amigos se tiverem dois ou três engenheiros ajuda ajuda porque é possível construir as próprias soluções depois eu diria que o cliente tem que encontrar uma experiência uma experiência inacreditável para poder voltar a seguir e quando desculpa quando o cliente mudar como nós estamos com uma grande capacidade de observação nós já sabemos que ele mudou e já estamos preparados para o passo seguinte e temos que entender que a inteligência artificial é uma espécie de jogo de Lego é um jogo de Lego em que nós simplesmente somamos e subtraímos coisas e o que é o somar e subtrair coisas? se um cliente quer uma experiência X nós temos que montar um puzzle com o símbolo X se o cliente quer uma experiência Y temos que montar outro puzzle e isto é possível cumprindo todas as regras deontológicas e os pilares fundamentais da nossa profissão porque repito a inteligência artificial ou a inteligência aumentada nunca vai ter a capacidade de substituir o advogado humano a inteligência artificial já ganhou muitos jogos de xadrez já ganhou os computadores já ganharam muitos desafios aos humanos mas quando o humano ganha um jogo ganha um desafio ele vai jantar com um amigo vai beber uma cerveja e tem essa capacidade emotiva quando uma máquina ganha um desafio ela continua lá fechada numa sala climatizada à mercê que o humano desliga a ficha enquanto assim for ninguém nos vai substituir e na minha opinião devíamos aproveitar este momento repito a idade de ouro para a nossa profissão e refletir acerca de cada um de nós e também refletir acerca da cidade de Braga obrigado foi um prazer falar convosco muito obrigado doutor Nuno Vieira aliás foi muito interessante a complementariedade das vossas intervenções e comunicações eu estou a olhar para o relógio são 19h38 dado o adiantado da hora vamos procurar não passar muito das 20h como já tem sido habitual para não atrasarmos o jantar e abusarmos também da paciência dos colegas oradores e de quem está a assistir não tenho aqui propriamente registro de questões receio que haja algum algum temor em relação aos dilemas aqui apresentados aos desafios até em relação à própria linguagem mas atrevo-me aqui a lançar um pouco algum seriam mais comentários pessoais meus poderão agarrar e eu tenho assim um pouco disperso algumas ideias vou lançar assim um pouco para mim a tecnologia mesmo aplicada à profissão seja ela o computador a inteligência artificial a robótica uma simples app tem para mim um significado que eu aplico um exemplo concreto por exemplo à música no âmbito da música clássica e no período clássico um grande compositor chamado Franz Schubert construiu uma composição chamada a sinfonia inacabada completa a sinfonia número 8 em simbol para quem gosta de música recentemente creio que há um ano ou dois anos atrás o Huawei portanto uma operadora de telecomunicações chinesa muito conhecida não é resolveu envolver os técnicos de informática e o que é que eles conseguiram fazer completar a inacabada portanto temos a inacabada na versão original do autor e temos agora a versão supostamente completa isto é uma criação do espírito ou é o completar a criação do espírito todas as nossas criações enquanto juristas são criações do espírito do âmbito intelectual a máquina terá capacidade para superar a criação intelectual e do espírito superar o próprio criador é uma pergunta que fica e que depois poderíamos conversar a segunda é esta não se falou por exemplo da chamada quimera o híbrido que é a possibilidade de um ser humano ser criado digamos um ser que nem é ser humano plenamente nem é animal é uma quimera o híbrido esta realidade é interessante que provavelmente já terá sido testada enfim não só dada teorias da conspiração qual a categoria o estatuto jurídico da quimera ou do híbrido a quem é implantado uma série de chips na zona do córtex cerebral é um problema simultaneamente do cruzamento entre a ética a filosofia que é uma área da filosofia das neurociências ou ciências cognitivas e permitam-me dizer-lhes que faleceu aqui há alguns anos atrás uma das pessoas que nessa área era um dos que mais investiu em Portugal o professor Alfredo Inís ex-diretor da Faculdade de Filosofia de Braga já falecido e meu saudoso amigo é a neurociência a neuroética uma das áreas de maior investigação porquê? porque porventura aquilo que é do conhecimento humano das capacidades ativas do cérebro ainda é uma percentagem muito pequena qual o estatuto de atribuir a esse híbrido a essa quimera? o que é interessante isto é o terceiro ponto é uma pista também para debate é que eu acho que a nossa ciência a ciência jurídica a jurisprudência tem plasticidade e capacidade para prever e adaptar-se quero ver um exemplo não sou especialista em história do direito mas lembro por exemplo que o código da Prússia o código de processo o código civil da Prússia ainda penso que ainda do tempo de Carl von Savigny previa na definição da personalidade jurídica já a figura da quimera do hibridismo dizendo que não tem personalidade jurídica portanto eu acredito que a nossa ciência jurídica através dos seus conceitos e categorias tem capacidade para resolver alguns dos problemas quer por integração restritiva quer por interpretação mais abrangente ou extensiva quer por analogia naquilo onde é possível fazer-se e portanto acredito nessa capacidade de nós podermos antecipar ou resolver problemas e depois terminava com este considerando que é o que eu verifico é um pouco através aliás da minha experiência não vou aqui estar a reproduzi-la poderia ser mal interpretado eu entendo de facto as novas tecnologias são meras ferramentas ou utilitários ou utensílios para a vida do profissional do direito do jurista do advogado do juiz das profissões forenses eu lembro que ainda estudante quarta-anista ou quinta-anista já não me recordo ligando muito à ação das associações de estudantes resolvemos criar uma iniciativa com a associação de estudantes da escola de direito do Porto da Universidade Católica e da minha faculdade da Universidade Portuguesa que era um curso de introdução à informática para juristas estávamos lá muito poucos os formadores eram todos da Universidade do Minho estamos em 1990 quando eu tive o meu primeiro computador em 93 salvo erro no escritório onde eu fiz estágio não havia um único computador nem sequer de secretária as máquinas de escrever da última geração ainda chegavam atrás e cortavam estou a ver eu em 95 98 98 assisti aos primeiros portáticos já com Windows 98 no Windows 95 peço desculpa com o browser do Windows 95 quando eu comprei um computador portátil que me custou 2.500 euros da Texas Instruments um absurdo já não satisfeito com essa proeza ainda comprei uma impressora portátil quando eu e um outro colega num julgamento trazíamos os computadores portáteis e ele imprimiu à minha frente uma peça processual para dar entrada literalmente na sala dos advogados onde estávamos veio tudo ver o que se passava ou seja o que quero dizer com isto eu já próprio me sinto afastado e muito distanciado desta realidade não sendo totalmente desconhecidas porque têm essa curiosidade mas verifico também que no direito constitucional existem as gerações dos direitos nós também os juristas estamos em várias gerações há colegas que nem sequer deram o salto tecnológico sem desprimor para os sítios até para o portátil há colegas que não utilizam sequer o computador portátil há colegas que não entram no sítio quando nós colocamos as coisas como os excelentíssimos colegas e oradores colocam as coisas neste patamar creio que vamos assustar ainda mais alguns colegas foi assim um conjunto de pistas de reflexão quis deixar e terminava com esta podendo agarrar e existe o direito fundamental a ter o defensor humano não robô e não quimera nem híbrido mas o advogado pode socorrer do perito do perito assim como eu posso socorrer do perito então pode lá estar o robô são pistas que querias lançar enfim para debate não sei quem poderá começar que perfil de novo advogado que perfil de escritório vamos ter no futuro ou no presente já temos de alguma forma eu não me importo responder muito bem e serei breve para os meus colegas também poderem dizer o mesmo eu diria que este desafio é o desafio para os mais novos veja vamos falar aqui de forma objetiva veja o seu caso o doutor é um advogado completamente instalado com um estatuto profissional e com uma carteira de clientes que já perceberam o seu tipo de serviço e que é a sua carteira de clientes todos aqueles jovens que saem das universidades agora têm um desafio diferente esse desafio é criarem os escritórios para as novas gerações e são essas novas gerações que vão exigir cada vez mais todos os dias nós já sentimos esse desafio e já os escritórios de advogados começam a estar preparados para estes desafios porque são escritórios que querem começar a responder já a este repto das novas gerações e portanto eu diria que ninguém tem que se assustar com isto não vai acabar o trabalho amanhã para os advogados o que eu quero dizer é que ao invés de termos um mercado completamente lutado em que todos estão a ser concorrentes uns dos outros em matérias onde já há muitos colegas a trabalhar o mais natural seria as camadas mais jovens os advogados que saem agora os advogados da minha geração da geração do Eduardo os advogados preocuparem-se cada vez mais a oferecer serviços novos dessa forma não existe uma concorrência com aqueles advogados que já estão no mercado e conseguimos ter a capacidade de oferecer novos serviços jurídicos adiantando ainda agora a questão da personalidade jurídica da quimera os robôs e o doutor Francisco Andrade é a pessoa ideal para falar disto os robôs estão em vias de ter personalidade jurídica e esse é um tema que a União Europeia já está a estudar o próprio Parlamento Europeu penso que em 2017 já lançou uma carta de princípios sobre a personalidade jurídica dos robôs e quando nós olhamos por exemplo para os rios os rios que são protegidos pela Unesco quando necessitam de defender-se relativamente a empresas que os poluem os próprios rios já têm personalidade jurídica também portanto os rios têm uma personalidade jurídica e não são seres animados os robôs caminham para ter essa personalidade portanto eu admito que o nosso sistema judicial e os princípios basilares do direito poderiam ter a capacidade de atribuir essa personalidade jurídica às quimeras uma personalidade jurídica especial mas a essas quimeras que seriam humanos com córtex cheio de chips também dizer para não causar aqui estranheza que apesar de eu e o Eduardo confluirmos naquilo que é o futuro das profissões eu também vou querer ouvi-lo daqui a pouco mas nós não queremos de nenhuma forma dizer que esse perigo é um perigo atual não queremos dizer isso porque o perigo já começou há muito tempo o perigo é nós não percebermos que as coisas já estão em mutação há muitos anos ainda vamos a tempo e temos de pensar o sistema judicial e principalmente a forma como os advogados participam porque eu sou advogado e gosto de pensar a minha profissão e falar com os colegas temos de pensar de que forma é que podemos melhorar a nossa profissão e observar as outras profissões e perceber como elas também melhoram os seus serviços se tivermos essa capacidade nós estamos a dar um salto muito importante e estamos a colocar-nos na linha da frente da proteção da nossa profissão e na linha da frente do benefício que o cliente retira e portanto esta é a minha posição Muito obrigado quem sinta-se à vontade com liberdade para começar quem entender Eu gostava de deixar aqui duas ou três notas nomeadamente relativamente às questões que já foram aqui suscitadas em debate e começando por uma questão que obviamente é uma questão que me preocupa muito obviamente que eu entendo temos que distinguir aquilo que é a atribuição das máquinas autónomas quer através dos chamados agentes de software quer através dos robôs essa é uma questão que tem que ser enquadrada pelo direito eu não sou necessariamente um apologista da personalidade jurídica destes entes eletrónicos mas reconheço que ela será mais facilmente atingível relativamente aos robôs do que aos agentes de software e no entanto os agentes de software têm uma intervenção nos negócios que é assinalável que tem efetivamente já hoje uma dimensão muito importante e portanto tem que haver aqui soluções equilibradas que passam ou pelo conhecimento de personalidade jurídica mediante determinados requisitos e complementos determinados critérios ou pela tal criação de sociedades que tenham por objeto a utilização destas entidades eletrónicas e portanto são soluções que têm que ser necessariamente debatidas há uma questão a mim que me preocupa muito me preocupa muito e que se prende com essa ideia do híbrido ou do do transumanismo e aí eu sou bastante mais reticente e tenho quase que me apetece dizer que há aqui determinadas linhas que para mim são linhas vermelhas que não deveriam ser ultrapassadas eu defendo a utilização das máquinas defendo a utilização da tecnologia eu entendo que a tecnologia deve entrar em todo o tipo de situações inclusive nos escritórios advogados como sistemas de apoio à decisão e à tomada da decisão por humanos não sou provavelmente apologista dos juízes eletrónicos mas muito menos seria apologista dos advogados eletrónicos eu entendo que o ser humano deve efetivamente ter essa última resposta relativamente às decisões que venham a ser tomadas no entanto é evidente que cada vez mais o advogado o jurista vai ser cada vez mais uma pessoa que tem que utilizar sistemas de informação e tem que ser de certa forma um gestor da informação jurídica e este é um novo papel e um novo desafio com o qual os advogados necessariamente vão ter que se confrontar eu posso só me permitir fazer aqui também uma consideração breve e peço desculpa não dar já a palavra ao doutor Eduardo Castro Marques mas uma observação que agora me veio à memória uma área que me surpreendeu de facto onde esse tipo de assistência e participação por exemplo ainda me dissima há vários sistemas que estão a ser testados em vários países nomeadamente em França onde a inteligência artificial está a ser usada como instrumento diagnóstico complementar ao próprio diagnóstico que faz parte do ato clínico do ato médico e chegamos a resultados surpreendentes eu assisti um documentário alguns tempos atrás onde por comparação entre a perdição e a estatística do acerto do diagnóstico e da terapêutica depois adequada entre por exemplo um médico ou uma médica de clínica geral ou de medicina interna agora como se diz já com bons anos de experiência profissional e depois fazer a comparação desses resultados do diagnóstico com o diagnóstico da inteligência artificial e a aproximação dos valores é surpreendente não ficavam muito longe uns dos outros isto no campo específico da medicina isto aplicado à predição de sentenças é complexo tem essas variáveis que os algoritmos podem prever essas variáveis é muito simples do ponto de vista da informática quer dizer só selecionar para uma área de jurisprudência e direito positivo e selecionar o direito positivo que não esteve em vigor em determinadas áreas não seria por aí agora o que eu receio é que eu não gosto da expressão paradigma gosto mais do termo modelo o paradigma da equity do sistema anglo-saxónico é o paradigma do precedente é muito diferente do nosso paradigma aliás o paradigma e mais uma vez não gosto da expressão do Thomas Kuhn que ele próprio deu três definições do que era o paradigma é o modelo da profissão jurídica por excelência no sistema anglo-saxónico é o advogado não é o juiz é o advogado é interessante e portanto essas algumas das aplicações que tem o sistema anglo-saxónico não podem ser extrapoladas para o sistema base romano-germanístico ou continental tal como o nosso os resultados podem ser completamente diferentes enfim pede desculpa por esta introdução e dou a palavra ao doutor Eduardo Castro Marques corro o risco corro o risco de repetir uma série de coisas que já foram que já foram ditas mas começando por este último ponto o senhor tem toda a razão por isso é que os robôs de predição de decisões judiciais estão em franco desenvolvimento no sistema anglo-saxónico em particular nos Estados Unidos e não estão no nosso romano-germânico precisamente por isso não é? porque nós não temos um sistema de precedente o que dificulta o trabalho destes robôs tentando percorrer um pouco os temas que aqui foram referidos e relativamente a esta questão da intervenção humana eu estou pelo menos aqui neste canto do mundo que se chama Europa estou relativamente tranquilo porque toda a legislação comunitária tem vindo a ser publicada sempre salvaguardando a intervenção humana foi assim nas comunicações eletrónicas e por isso é que nas telecomunicações nós temos o direito de solicitar intervenção humana quando um bot fala connosco para celebrar por exemplo um contrato à distância foi assim também no Regulamento Geral de Proteção de Dados onde há uma série de garantias em algumas relações na manutenção da intervenção humana e estou certo também será assim quando atingirmos este nível já de maturidade digital e de robótica e portanto não me passa pela cabeça que de outra forma possa ser possível relativamente à questão da personalidade jurídica dos robôs eu a mim causa-me imensas perplexidades eu tenho imensas dificuldades em aceitar que isso possa avançar da mesma forma como também me tenho batido por aquela ideia de que é possível cobrar impostos aos robôs isto é atribuir-lhe uma dimensão que eu acho que o ser humano não pode permitir é importante exorto todos se concordarem no fundo a defenderem um pouco aquilo que é o limite entre o ser humano e a máquina e para isto convido todos também a ver uma série de episódios que passaram na RTP e que de alguma forma passaram também despercebidos chamam-se 10 segundos para o futuro onde falam muito sobre estes temas porque de facto nós podíamos estar aqui a noite toda a falar sobre isto há vários prismas onde nós podemos pegar falam da inteligência artificial da nanotecnologia da genética e também daquilo que o Dr. Costa Meirelles abordou e muito bem da fusão homem-máquina da possibilidade de digitalizar o cérebro digitalizar as nossas memórias de introduzir informação e nós a determinada altura sem percebermos nada ou pouco mais do que zero de física quântica passarmos a perceber porque o nosso cérebro foi aportou determinado conhecimento portanto há experiências que estão já a ser efetuadas por exemplo em doenças como o Alzheimer em que há esquecimento de determinados determinada informação e que através de choques de estímulos no cérebro readquire-se aquele conhecimento perdido portanto é de facto um mundo novo nós não temos tempo e eu não quero perder maçar os colegas que já estão aqui a acompanharmos neste adiantado de hora relativamente à jurisprudência também sou obrigado a concordar com o Dr. Costa Meirelles e recorro a um exemplo muito prático eu tive um dos primeiros casos de despedimentos baseados no Facebook ficou assim apelidado despedimento no Facebook e na altura era com muita surpresa a comunidade jurídica estava ansiosa de perceber como é que a jurisprudência ia pegar nesse tema pois utilizou os mesmos institutos antes de existirem redes sociais utilizou-os com uma certeza e uma atualidade exemplar e tudo seguiu de forma natural eu também estou convencido que de facto o nosso ordenamento jurídico a nossa construção de ciência jurídica é de tal forma plástica que consegue albergar estas novas realidades por último e em jeito de graça mas porque o senhor moderador também fez essa resenha histórica os meus sócios contam com alguma piada que no início do seu escritório fizeram um grande esforço financeiro para comprar um fax naquela altura era muito inovador e demoraram cerca de um mês a comprar o fax a transportar o fax a instalar o fax foi o técnico até que chegou o momento de utilizar o fax e ninguém tinha fax ou seja eles tinham um fax para poder enviar mas não tinham um fax para alguém receber a própria comunicação portanto isto de facto diz muito deste advento desta mutação em que de tal forma às vezes é rápida que nós temos dificuldade em acompanhar mas aquilo Permito-me interrompê-lo para dar um exemplo também como ocorreu agora muito interessante que acho que é inédito a primeira vez que o Eduardo Português utiliza o computador portátil para apoio às alegações utilizando um powerpoint foi no caso a Pia foi o o doutor como é que se chama agora esqueci-me o nome dele conhecido colega notório o doutor agora esqueci-me do nome dele aliás a área dele até mais o direito fiscal foi secretário de Estado de Assuntos Fiscais foi a primeira vez que um colega utilizou o computador para apoio às suas alegações orais numa sala de julgamento os doutores também se devem lembrar neste caso os colegas que têm prática do foro dos primeiros tempos da videoconferência não é? e o que é hoje uma videoconferência com um monitor de mais qualidade não é? o salto tecnológico que houve até em termos de audiovisuais não é? E nós hoje não falámos conseguimos eu vou estragar esse feito histórico nós hoje conseguimos fazer uma conferência sem falar do Covid mas eu de facto vou ter que falar porque ela provocou uma transição digital de tal forma brutal que hoje o que ontem era impossível designadamente fazer inquisições de testemunhas pelo Whatsapp pelo Zoom pelo Skype em que vários magistrados levantavam uma série de questões ao nível da confidencialidade da proteção isto de repente passou a ser quase tudo possível fazer julgamentos de todas as maneiras efetivas e isto de facto foi a consequência que nós tivemos com esta pandemia que também motivou isso mas eu queria só terminar com duas notas muito breves uma vez que estamos numa delegação da Ordem dos Advogados eu acho que a Ordem dos Advogados tem um papel fundamental nisto também também não tivemos tempo para abordar essa vertente é que como eu referi há questões que se levantam nas sociedades multidisciplinares elas hoje existem colegas as sociedades multidisciplinares estão aí ao virar da esquina e sem qualquer regulação e portanto o desafio que eu deixo ao qual eu também não tenho uma resposta muito concreta é se não vale a pena nós admitirmos que elas existem e regulá-las ou fazer de conta que elas não existem e elas funcionarem sem regulação com perda parece-me para o mercado da advocacia e a segunda nota é direcionada à lei dos atos próprios da advocacia que está permanentemente diariamente a ser violada sem que nós consigamos encontrar mecanismos para evitar que isso aconteça e com isto termino porque creio que não vou falar mais agradecendo a todos foi um gosto enorme agradecer também aos oradores ao convite foi um fim de tarde muito bem passado e muito obrigado pelo convite gostei muito de estar aqui com vocês muito obrigado senhor doutor eu também penso que poderia dar ainda a palavra alguma ideia ou mensagem final alguma consideração que o professor Francisco Santado e o doutor Nuno Ibeira quisessem fazer porque ainda estamos dentro do que é razoável em termos de aceitabilidade de horário por isso no caso de quererem fazer alguma considerando alguma mensagem façam favor já que o doutor Francisco não se colocou eu vou só terminar aqui com uma frase do nosso ilustre Humberto Eco que nos abandonou há pouco tempo no livro Obsessão do Fogo ele escrevia que sem idiotices nós não conseguimos desenvolvermos desenvolver a sociedade e é preciso muita idiotice para nós encontrarmos as verdadeiras verdades e portanto aquilo que nós estamos a fazer é tentar vislumbrar às vezes podemos estar aqui perante algumas idiotices mas sem elas nós não vamos encontrar essa verdade futura que é a utopia que todos os dias nós queremos alcançar e o advogado é um descontente permanente e portanto nada melhor para os advogados do que fazer aquilo que fizemos esta tarde e portanto dei a tarde por ganha e usando as palavras do Eduardo agradecer imenso à delegação por me ter permitido estar aqui muito obrigado então o professor Francisco D'Arco seria o último foi o primeiro a começar agora seria o último não tenho muito mais a acrescentar queria só obviamente agradecer mais uma vez o convite para estar aqui nesta sessão que foi muito interessante e foi com imenso gosto que estive neste debate participando com colegas advogados que estão também empenhados nestas transformações que se exigem à profissão da advocacia neste momento nesta sociedade da informação e do conhecimento do século XXI deixando sempre aquela nota que me parece importante de que estas transformações estão aí nós não podemos olhar para o lado e fazer de conta que não existem não podemos olhar para o lado e fazer de conta que a tecnologia não está a ter intervenção em todas as nossas atividades não podemos fazer de conta que as sociedades não trabalham em colaboração multidisciplinar não podemos fazer de conta que efetivamente todos estes fenómenos estão a passar mas há um limite que eu entendo que deve ser posto que é o limite do ser humano e o ser humano tem que ser continuar a ser a pessoa para quem o advogado trabalha e o advogado tem que ser um ser humano a trabalhar para seres humanos e a advocacia destina-se a conseguir uma sociedade mais justa em que os seres humanos possam viver e é essa a nossa missão também e portanto eu entendo que as máquinas têm que têm o seu papel importantíssimo de apoio ao trabalho à atividade dos seres humanos mas em última análise o direito continua a ser uma tarefa de homens para homens de seres humanos para seres humanos e espero que assim continue a ser muito obrigado por este número muito obrigado muito obrigado antes ainda de passar a palavra à Presidente da Delegação eu gostaria de dizer a teto pessoal foi com muito gosto que ouvi as vossas comunicações a reflexão e a partilha destas áreas de conhecimento e experiência diferentes que trouxeram aqui muito enriquecedor em termos de mundo de evidências e mundo de evidências eu apenas faço em jeito de síntese votos alguma esperança e algum otimismo que qualquer evolução legislativa humana seja sempre orientada por aquilo que são princípios basilares do Estado de Direito fundamental e basilar que é o princípio do Estado de Direito não só do Estado de Direito social mas do Estado de Direitos humanos e o princípio da dignidade da pessoa humana são dois limites e duas linhas vermelhas todo e qualquer desenvolvimento legislativo tecnológico e das nossas sociedades em gerais se devem ter por limite naquele cruzamento que eu chamo que se situa entre a ética e o direito duas instâncias e ordens de regulação da vida humana que devem servir de inspiração às evoluções das profissões jurídicas do direito e da prática e da ética por isso muito obrigado pelas vossas participações desejo-vos a todos um ótimo descanso e até sempre passo-te a palavra Ana muito obrigado bom muito se falou durante esta tarde neste painel sobre a advocacia digital que é na verdade uma nova forma de exercício da advocacia que se vai impondo no entanto eu retivo e creio que foi da apresentação do doutor Eduardo Castro Marques que pese embora caminhemos para uma advocacia digital há princípios dos quais a advocacia nunca poderá abdicar a integridade a confiança e o sigilo profissional e assim sendo terminamos então esta sessão renovando aos senhores doutores um agradecimento especial desta delegação pela manifesta excelência que conferiram a este debate sobre o futuro da advocacia e no caminho que ainda há a trilhar rumo ao direito digital aproveito o ensejo para relembrar os ilustres colegas que nos estão a ouvir que continua a decorrer a semana do advogado organizada por esta delegação continuem atentos à página Facebook e também ao vosso e-mail por quando se encontram a decorrer atividades diariamente que vão sendo anunciadas pelo que apelo a que nelas participem e possam desfrutar das mesmas muito obrigado a todos continuação de uma boa semana do advogado boa tarde a todos obrigado a todos boa tarde